Oi pessoal, na última aula nós falamos sobre sistema de cores. Nessa aula de hoje a gente vai falar como que a gente consegue fazer conversões entre diferentes sistemas de cores. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha o vídeo com o colega de vocês e vamos começar. Então pessoal, para a gente começar, nós vamos utilizar nessas nossas aulas o R. E como interface gráfica nós vamos utilizar o RStudio. Eu já falei sobre o R, o RStudio em outras aulas. Para quem não conhece, assista nessas últimas aulas que vocês vão aprender bastante sobre o R e o RStudio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui um novo script. Dentro desse novo script eu vou utilizar um comando para apagar a memória do R, que é remove list igual a ls, abre e fecha parêntes. Esse comando apaga todos os objetos que estão salvos na memória do R. Depois de fazer isso, se eu precisar limpar o console, que é essa parte aqui de baixo, basta apertar Ctrl L, a gente consegue limpar o console. Para a gente fazer essa nossa aula de hoje, trabalhar com essas conversões entre sistemas de cores, nós vamos utilizar um pacote chamado Color Size. Existem várias outras funções, vários outros pacotes que também fazem esse tipo de manipulação aqui dentro do R. Mas esse foi um dos pacotes mais completos que eu consegui encontrar. Então esse daqui vai ser o que nós vamos utilizar nessa nossa aula. Então para a gente ativar o pacote, eu escrevi aqui a biblioteca em inglês. Dentro eu vou colocar aqui o nome do pacote e vou ativar, dando Ctrl Enter. Eu já tinha esse pacote instalado no meu computador, então eu não preciso instalar de novo. Caso vocês não tenham esse pacote instalado no computador de vocês, basta vir aqui, Tows, instalar pacotes e nessa janelinha que vai abrir aqui a gente coloca Repositório Can e aí basta escrever o nome do pacote, Color Size. Após fazer isso, vem em instalar e você vai conseguir instalar no computador de vocês. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar que nós conseguimos obter um valor colorimétrico pelo sistema RGB, utilizando uma câmera, por exemplo. Então vamos imaginar que eu tenho aqui RGB e que dentro desse meu RGB, que é o objeto que eu vou criar, eu vou colocar aqui os meus valores. Vamos imaginar que eu tenho aqui o valor de vermelho, que teve um valor de 220, por exemplo. Vamos imaginar que o G teve um valor de 25 e que o B teve um valor de 110. Valores que eu estou inventando aqui. Vou dar um Ctrl Enter. Na hora que eu faço isso, eu conseguir criar aqui o objeto que vai estar carregando esses valores de RGB. Para a gente fazer a nossa conversão, nós vamos vir aqui dentro do manual do Color Size. Basta a gente ver aqui a manual, help ou melhor, pacotes. Aqui dentro de pacotes, a gente procura o nome Color Size. Já achei aqui. Na hora que eu clico em cima, a gente já consegue abrir o manual. Aqui dentro do manual, vocês vão conseguir ver o tanto de coisas que a gente consegue fazer dentro desse pacote. Todas as conversões, geralmente tem algumas letrinhas no início, o 2 de 2 e depois outras letrinhas. Então a primeira letra seria o sistema de cor atual, esse 2 seria de conversão e depois o que vem aqui seria o sistema para o qual a gente quer fazer a mudança. Vocês vão ver que existem inúmeros sistemas de cores aqui dentro desse pacote que nós não falamos sobre eles. E se vocês tiverem interesse, vocês podem estudar. Aqui, por exemplo, tem o BVR para converter para o XLZ. Descendo aqui embaixo, a gente consegue ver outro sistema que é o CCT para converter aqui para o XYZ. E assim por diante. No que a gente vai descendo, a gente vai vendo aqui vários sistemas de cores. Tem o CIE com o XY de 1931, convertendo ele aqui para várias opções, tipo o V de 1976, o V de 1960. Então naquela nossa aula anterior, nós falamos sobre esse CIE XYZ e falamos também sobre o CELAB, falamos sobre o RGB. Então aqui a gente consegue fazer todas essas conversões. Depois vocês podem olhar esse manual com bastante calma, vocês vão ficar impressionados com o tanto de conversões que a gente consegue fazer aqui dentro desse pacote. Ele é um pacote muito rico. Mas indo direto ao que nos interessa, nós vamos vir aqui no RGB. Então descendo aqui, nós temos RGB. Vamos iniciar fazendo uma conversão do RGB para o XYZ. Então se eu clicar aqui em cima da função, a gente consegue ver o manual ensinando como que a gente consegue fazer essa conversão. Mas é muito simples, basta eu vir aqui e colocar o nome da nossa função. E na frente eu colocar o nosso objeto que carrega os valores de RGB. Vou colocar aqui o CTRL V. Se eu der o CTRL ENTER, já vai aparecer aqui os nossos valores. Vocês podem observar que esses valores estão muito grandes e achar que isso está muito estranho. E realmente está. Por quê? Porque quando a gente vai fazer essas conversões, os valores de RGB estão em digitar entre 0 e 1. E não entre 0 e 255, que é o sistema que eu tinha colocado aqui anteriormente. Então eu só vou renomear aqui. Vou colocar esse vetor dividido por 255. Vou dar um CTRL ENTER. Agora na hora que eu executar aqui só o RGB, vocês vão ver que os valores que nós vamos ter de R, G e B já é cada um desses valores dividido por 255. Ou seja, com valores variando entre 0 e 1. Então se eu der outro CTRL ENTER aqui, a gente vai conseguir converter para o XYZ. E agora a gente vai ter um valor que faz sentido, que é um valor entre 0 e 1 também, que é para o XYZ. Então aqui a gente já conseguiu fazer a nossa conversão. Vou colocar esses valores no objeto chamado XYZ. Vou dar um CTRL ENTER. Outro objeto, outro sistema de cores muito importante que a gente falou foi o LAB. Se nós viermos aqui no manual, a gente consegue ver como que a gente consegue fazer essa conversão para o LAB. Então basta eu vier aqui e vou procurar XYZ. conversão, descendo aqui mais, olha. Aqui ó, XLZ para LAB. Então nós vamos clicar aqui em cima e a gente consegue ver aqui dentro do manual como que a gente consegue mudar as configurações dessa função. Mas é muito simples, vou colocar aqui, né, XLZ para LAB. Abre parênteses e vou colocar então os nossos valores em XYZ, que a gente salvou aqui em cima. CTRL C, CTRL V. Vou dar um CTRL ENTER. A gente já consegue ver agora os valores de LAB, né, correspondentes então a esses valores de XYZ. E consequentemente, né, os valores de RGB que a gente colocou aqui em cima. Outro sistema de cores que nós falamos foi o CLCH, né, que a gente tem um valor de L aqui do LAB, o C de CLOMA e o H de ângulo ruim, né. Então para a gente conseguir achar essa função, para a gente fazer essa conversão, eu vou salvar aqui primeiro isso aqui no objeto chamado LAB, igual. Na hora que eu dou o CTRL ENTER, vocês podem reparar, né, que foi criado o objeto com esses voadores aqui de LAB. Nós vamos voltar lá no manual para a gente achar essa função do LCH. Então vamos procurar aqui. Então essa daqui é a função que faz essa conversão do LAB, né, do LAB para esse LCH. Então o que é que a gente só precisa utilizar essa função? LAB para LCH, né, AB. Então eu vou colar aqui e entre parênteses eu vou colocar esse objeto que a gente criou aqui em cima, que é o LAB. Dando aqui o CTRL V, CTRL ENTER, nós já temos aqui o nosso valor de L, que é o mesmo anterior. Esse valorzinho aqui de A, na verdade, seria o nosso valor de CROMA. E esse valor que a gente tem aqui de B seria o nosso ângulo ruim. Então vocês conseguem ver que é muito fácil a gente fazer essas conversões. E se você tiver curiosidade, basta vir aqui no índex, no manual, e olhar aqui as várias opções existentes para a gente fazer conversões dos mais diferentes sistemas de cores, né, que nós temos aí à disposição. Então, a título de exemplo, vamos imaginar que nós tiramos uma foto de um tomate. Essa mesma foto vocês conseguem encontrar aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem download, né, então a gente tirou uma foto de um tomate sobre o fundo azul, né. E a gente gostaria de comparar esses dados de colorimento com outros encontrados na literatura. E para isso, vamos supor que nós, então, vamos converter esses valores de RGB gerados pela nossa câmera fotográfica em valores de LAB, ok? Então vamos ver como que a gente consegue fazer essa conversão aqui utilizando o R. Mas, assim, tem algumas observações muito importantes que eu preciso fazer antes disso. Do ponto de vista científico, né, nós tirarmos uma foto com uma câmera, né, de um fruto, por exemplo, a fim de obter informações colorimétricas dela, não é algo muito eficiente. A forma mais eficiente é a gente utilizando equipamentos apropriados para isso, como, por exemplo, o colorímetro, que a gente encosta ele no fruto e consegue capturar a cor. Por que que essa é a melhor forma? Quando a gente utiliza uma câmera, nós vamos ter, né, uma influência muito grande de luz. Vocês podem ver que a gente tem um brilho aqui na parte de cima, aqui tem um brilho os laterais, tudo isso proporcionado pelo reflexo. E tudo isso, quando nós vamos trabalhar com esses dados colorimétricos, isso influencia muito, né, então prejudica muito a nossa análise colorimétrica, né. Isso daí, por imagem obtida por meio de uma câmera fotográfica. Outra observação muito importante é que, quando a gente está utilizando uma câmera, né, ela existe várias configurações, geralmente ela está no modo automático, onde ela tenta se auto-ajustar a luminosidade, né. Ao zoom, né, a definição que precisa ser dada ao objeto ali, né, ou seja, o foco. E tudo isso também faz oscilações aí na coloração, né. Então, sempre a gente precisa evitar muito a utilização de câmeras fotográficas para trabalhar com atributos de cor. Principalmente quando o nosso objetivo é comparar a cor de diferentes objetos. Mas, imaginando uma situação onde a gente não conseguiria utilizar um equipamento apropriado, a gente vai ver como que a gente trabalha aqui dentro do R, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos querer fazer é carregar essa imagem dentro do R. Então, eu colei essa imagem JPG, né, JPG dentro de uma pasta, eu vou vir aqui na barra de endereço e vou copiar o endereço dessa pasta. Vou voltar aqui dentro do R, agora a gente vai vir aqui dentro do RStudio, o que a gente vai fazer é utilizar uma função chamada setwd. Abre parênteses, abre aspas e entre aspas a gente vai colar o endereço daquela pasta. Se eu der um ctrl enter, você consegue ver que tem uma mensagem de erro aqui. Para isso não acontecer, basta selecionar essa barra que está virada para um lado, vem aqui nessa lupa, aqui do outro lado, coloca a barra virada para o outro e vem aqui, ó, substituir todos. Quando eu faço isso, a gente consegue inverter todas as barras de direção. Agora, quando eu dou um ctrl enter, o R vai entender que é essa nossa pasta de trabalho. Ou seja, vai entender que é dentro dessa pasta que contém os objetos que a gente quer trabalhar. Nesse caso, a imagem. Existem vários pacotes que nos possibilitam trabalhar com imagens dentro do R. O pacote que a gente vai utilizar aqui nessa primeira aula é o pacote chamado EBI imagens. Só para a gente ver como é que a gente consegue instalar esse pacote, vamos olhar dentro do site do Biocondutor. Então, basta nós escrevermos EBI imagens, pesquisar, a gente consegue encontrar aqui o link EBI imagens no site do Biocondutor. Clicando aqui em cima, nós conseguimos ver o site onde fala várias coisas sobre esse pacote. Inclusive, a forma como a gente faz a instalação. Então, para a gente fazer a instalação, basta nós copiarmos esses comandos, colar dentro do R e executar. Então, é muito fácil a gente fazer essa instalação. Dentro aqui do install, a gente vê outras dicas também com comandos que possibilitam a instalação, caso aquele primeiro lá não dê certo, que pode ocorrer dependendo das versões que vocês têm aí do ECO, RStudio. Então, existem várias possibilidades aqui. Tem esse conjunto de comandos. Aqui para baixo já tem outros. Cada um vai mudando uma coisa. Enfim, se vocês não conseguirem instalar com o comando, vocês tentam com o outro, tentam com o outro e vai tentando até dar certo. Tudo bem? E aí vocês vão conseguir instalar esse pacote EBI imagens. Então, após instalar o pacote EBI imagens, para a gente ativar, basta escrever biblioteca em inglês e escrever aqui dentro o nome do pacote. EBI imagens. Na hora que eu dou um CTRL ENTER, que eu executo, a gente conseguiu, então, ativar o nosso pacote. Se vocês quiserem ver o manual, basta colocar em interrogação o nome do pacote, dá CTRL ENTER e vocês conseguem abrir o manual do pacote. Aqui dentro vocês conseguem ver várias funções que tem dentro desse pacote. Basta a gente vir aqui no final, vem em índice, ou seja, em índice, e aqui a gente vai conseguir ver várias funções que a gente consegue utilizar por meio desse pacote. Ele é um pacote muito completo, ele ajuda a gente a fazer muita coisa na análise de imagens. Várias dessas funções a gente vai aprender ao longo das próximas aulas. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ler uma imagem. Então, eu vou colocar ler imagem em inglês, read image, e aqui dentro a gente consegue ver como a gente consegue importar uma imagem dentro do R. Então, basta nós criarmos um objeto, vou chamar ele de M, vou colocar aqui ler image, e aqui dentro nós vamos colocar aspas, e para a gente acessar o nome das nossas imagens, basta a gente apertar o TAB. Quando a gente aperta o TAB, ele vai puxar o arquivo que tem dentro dessa pasta que nós indicamos aqui anteriormente. Vou dar um CTRL, ENTER, na hora que a gente faz isso, vocês podem ver que nós criamos o objeto chamado IEM. Então, se eu vier aqui colocar prot, abre parênteses, IEM, dá um CTRL, ENTER, nós vamos conseguir ver a nossa imagem, a imagem do nosso tomate. Se a gente vier aqui nessa setinha, nós vamos conseguir ver vários objetos que a gente tem dentro desse objeto chamado IEM. Na verdade, nós temos aqui o arroba.data, esse arroba.data é um data frame, o qual nós temos aqui uma matriz, vocês podem ver que tem três dimensões. 567 linhas, 601 colunas, e aqui a gente tem 1 até 3, que seria o nosso número de canais. Canais referentes ao vermelho, verde e azul. Então, a gente consegue acessar cada uma dessas matrizes. Por exemplo, vou vir aqui e vamos imaginar que a gente quer capturar todos os nossos valores de R. Então, basta eu vir aqui e vou colocar R igual a IEM, que é o nome desse objeto que nós criamos aqui anteriormente. Vou colocar o arroba, então a gente consegue achar que é o ponto data, que seria o nosso data frame. Vou abrir aqui um cochete e aqui dentro vou colocar uma vírgula, outra vírgula, vou colocar 1. Olha só, quando eu coloco esse 1 aqui nesse terceiro espaço, quer dizer que eu quero apenas a primeira banda, que seria o vermelho. E quando eu não coloco nada, nem nesse primeiro espaço, nem nesse segundo espaço, quer dizer que eu quero todas as linhas e todas as colunas. Ok? Então, se eu dou o Ctrl Enter, já aparece aqui o nosso objeto chamado R. Se a gente clicar em cima, nós vamos ver as várias linhas que tem nessa nossa imagem, as várias colunas e todos os valores que a gente tem de R. Se a gente quiser fazer aqui um plotar, apenas essa camada de R, em escala de cinzas, basta eu vir aqui e colocar Display. E vou colocar aqui R e vou dar o Ctrl Enter. Na hora que eu executo, vocês podem ver que vai aparecer aqui uma imagem. Dentro dessa imagem, nós temos então a representação daquela matriz. Valores mais próximos de zero, ou seja, ausência de vermelho, a gente tem uma cor escura. Então, azul, a gente não tem quase nada de vermelho, então ele vai aparecer aqui preto. Já o nosso fruto, ele era bem vermelho, então ele apareceu aqui na cor vermelha. E observa que aquele espaço onde eu tinha o branco, também apareceu aqui branco. Por quê? O branco, ele é a composição, ou melhor, ele é a união de todas as cores do R, do G e do B. Então, a gente tem aqui o preto para o fundo e o branco para o fruto. Então, se a gente trabalhar aqui com a nossa camada de vermelho, a gente já conseguiria fazer de uma forma muito fácil a segmentação, que é para separar o que é fundo do que é fruto. Nós podemos também carregar agora os nossos tons de verde. Então, vou colocar aqui G. Para fazer isso, a gente vem no nosso objeto chamado em M, arroba, arroba, ponto data. E aqui eu vou capturar a nossa segunda camada. Então, pochete, vírgula, vou colocar aqui 2. Vou dar um Ctrl Enter. Se a gente clicar aqui em cima do G, vocês vão conseguir ver todos os valores que a gente tem dentro de cada um dos nossos pixels com esses tons de verde. Então, se a gente der aqui o display de G, nós vamos conseguir ver aqui a representação desses nossos tons de verde. Então, no azul, a gente não tem nada de verde. Então, a gente tem valores bem baixos aqui de verde. Então, ficou na cor preta. O nosso fruto era vermelho. O vermelho também tem poucos tons de verde. Então, apareceu aqui na cor escura. E observe que o brilho já apareceu aqui a valores bem próximos de branco. Ou seja, valores bem próximos de 1 aqui para o G. Isso porque, como a gente já falou, o branco é composto por valores altos de R, G e B simultaneamente. E, para terminar, vamos carregar aqui os nossos valores de azul. Então, vou colocar B igual a M, arroba, data. E vou capturar, então, nossa terceira camada. Na hora que eu der um Ctrl Enter, já vai aparecer aqui nossos tons de azul para cada um dos nossos pixels. Então, vou vir aqui, display de B, azul. Dando um Ctrl Enter, observem que a gente vai ter aqui o fundo branco. Por quê? Porque o nosso fundo era azul. Então, todos os valores de pixels da cor azul, ele vai dar um valor muito próximo de 1. Então, quando eu coloco isso em escala de cinza, 1 é branco. O nosso fruto era vermelho, então não tem nada de azul. Então, ele ficou preto, ok? Porque está próximo de zero. Então, nós conseguimos extrair os valores de R, G e B da nossa imagem. Se vocês for observar, então, entre o R, o G e o B, o que é mais fácil a gente separar o que é fundo do que seria o nosso fruto, seria essa camada aqui de vermelho. Vou dar um Ctrl Enter aqui de novo. Nesse caso aqui, vocês conseguem ver que a gente tem uma cor bem escura para o fundo e uma cor bem clara para o nosso objeto de interesse. Então, sempre quando vocês forem trabalhar com imagens fotográficas, é muito bom vocês utilizar um fundo que se distinga bastante daquilo que vocês querem tirar foto. Se nós tivéssemos, por exemplo, utilizado o fundo branco, não ia ser legal, porque o branco do brilho lá do fruto ia misturar com o branco lá do fundo. Mas aqui, como nós trabalhamos com o fundo azul, facilitou bastante, porque nada no nosso fruto é azul. Então, pegando aqui a nossa banda de vermelho, a gente vai ter aqui onde é azul ficou tudo preto, e onde é vermelho e claro, branco, por conta do brilho, ficou aqui na cor branca. Então, vejam como é fácil a gente fazer uma segmentação utilizando esses atributos de males. Eu vou vir aqui e vou colocar id, id é um nome de objeto qualquer que eu vou utilizar, que eu estou criando. Eu vou colocar igual a esse nosso vetor chamado r, e eu vou colocar aqui o meu valor de r maior do que 0.5. E 0.5 é um threshold, é um linear. Eu estou utilizando 0.5, se não der certo, eu posso utilizar algum outro aqui. Em aulas futuras, a gente vai ver o algoritmo chamado de OTSU, que nos ajuda a chegar nesse linear de uma forma um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais fácil, sem precisar dar um chute. Vou dar aqui um CTRL ENTER. Quando a gente der um CTRL ENTER, nós, vindo aqui dentro do objeto, a gente vai ver valor de falso para aqueles pixels com valores bem baixos, ou seja, bem escuros, ou seja, menor do que 0.5. E vamos ver TRUE apenas em locais onde nós temos valores bem altos, ou seja, bem claros, ou seja, próximo de 1. Só para a gente ver se essa segmentação deu certo, eu vou dar um DISPLAY, escrever aqui DISPLAY de ID. Então, vocês podem ver que a gente conseguiu fazer a separação perfeita, né? O TRUE ficou aqui em todos os pixels onde a gente tem um fruto, e o FALSE ficou em todos os pixels que a gente tem aqui fora do nosso fruto. Então, isso daqui que é a segmentação, né? É a separação dentro da imagem de vários objetos. Nesse caso, eu separei o tomate do fundo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora uma matriz que vai carregar os valores de L, G e B apenas do fruto, né? Então, se eu vier aqui colocar R e dentro do R, o cocheio de colocar ID, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar apenas os pixels que têm o valor verdadeiro, ou seja, esses pixels aqui correspondentes ao nosso fruto. Se a gente der um CTRL, ENTER, vocês vão conseguir ver, então, os tons de vermelho apenas do nosso fruto. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com o verde e com o azul. Agora, nós vamos unir todos esses valores em uma matriz. Então, eu vou utilizar uma função chamada Cbind, abre parênteses, e aqui dentro eu vou separar por vírgula cada um desses argumentos. Vou fechar aqui no final com mais um parênteses e vou dar um CTRL R. Quando a gente faz isso, a gente tem, então, os valores de RGB de cada um dos pixels correspondente ao fundo. Então, eu vou vir aqui e vou chamar isso de RGB igual a essa matriz. Então, quando a gente faz isso, clicando aqui em RGB, a gente consegue ver os valores de verde, vermelho e azul de cada um dos pixels, que faz parte do nosso fruto apenas. Agora que a gente já fez isso, nós vamos fazer as conversões. Para facilitar, eu vou até copiar esses comandos que a gente utilizou aqui anteriormente. CTRL C, vou colar aqui embaixo, CTRL V, só para a gente ganhar tempo. Então, o nosso objeto que a gente acabou de criar chama RGB. A gente já tem um objeto chamado RGB aqui dentro. Então, eu vou converter primeiro o nosso RGB para o XYZ. Se eu der um CTRL ENTER, vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer aqui para a gente uma matriz chamada XYZ, que vai conter esses valores aí nesse sistema de cor. Então, aqui dentro do XYZ, já apareceu os valores X e YZ de cada um dos nossos pixels. Se a gente quer trabalhar nesse sistema de cor, que seria o LAB, basta a gente dar um CTRL ENTER aqui e a gente vai conseguir criar um objeto chamado LAB. Então, aqui a gente já tem o valor de L, de A e de B. Vamos imaginar que a gente quer trabalhar aqui nesse sistema LCH, onde a gente tem os valores de L, de Croma e o ângulo Rui. Se eu der um CTRL ENTER, já apareceu aqui para a gente os valores de L, de C e de H. Então, eu vou salvar isso aqui num objeto chamado LCH para facilitar. Igual a isso, CTRL ENTER, então já aparece o nosso objeto chamado LCH. Então, se eu quiser caracterizar o meu fruto em relação às cores, basta nós calcularmos a média de cada uma dessas colunas. A gente vai conseguir caracterizar o nosso fruto em nível de média. Então, se eu vier aqui e colocar COW, MINS, ou seja, a média das colunas desse nosso objeto chamado LCH, nós vamos ter aqui o valor médio que a gente tem de L, o valor médio que a gente tem para o Croma e o valor médio que a gente tem para o ângulo Rui. Então, vocês conseguem ver que é muito tranquilo a gente fazer isso. E a título de comparação, a gente até pode fazer algumas comparações com outros trabalhos na literatura que utilizam o sistema de cor LCH, ou se eu fizer a média considerando o LAD aqui, outros trabalhos que utilizam o sistema de cor LAB. Então, por meio dessas transformações, a gente consegue fazer essas comparações. Ressalto, mais uma vez, que a gente vai ter um erro devido a brilho no fruto, devido a luminosidade, tudo isso traz oscilações na cor, mas caso a gente não tenha alternativa melhor de trabalhar com equipamento apropriado, a gente já consegue ter alguma informação a fim de caracterizar os nossos objetos. Então, pessoal, nós conseguimos trabalhar aqui com três principais sistemas de cores, eles não é o RGB, o XYX, o LAB e também o LCH. Vocês viram que dentro daquele pacote existem muitas outras opções para trabalhar com outro sistema de cores de uma forma muito fácil. Então, eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho dentro do R, façam alguns treinamentos para você estar dando tudo certinho e tentem brincar também com essa imagem que eu passei para vocês, que está aqui na descrição do vídeo, e outras imagens que você consegue achar na internet, que você estirou aí com a câmera de vocês, tudo bem? Nós vamos postar vários outros vídeos aí, nosso próximo vídeo vai ser algumas manipulações básicas de imagens, como mudar a resolução da imagem, mudar o brilho, o contraste, a gente vai aprender a fazer tudo isso no R na próxima aula. E a seguir a gente vai aprender muitas e muitas outras coisas, então se inscrevam aí no canal, vai acompanhando aí os nossos vídeos e até a próxima aula.